Não, só não fala o nome errado, aí sim é um problema. Vamos lá. Vamos pro merchan? Vamos vender mais uma delínea. Mais uma delínea. 70% de desconto agora. Só hoje, em 10 vezes. Gente, então, o vencedor da categoria fita... É? É ela! Janaína Gonçalves! É agora. Vai, Janaína! Agora é aquele momento. Vai! Um momento! Ai, tô tremendo! Ai, meu Deus, gente! Parabéns! Gente, muito obrigada pelo carinho. Librofone. Ai, se não me comprou no meu canto. Gente, eu quero agradecer a participação. Quem foi os doidos que me colocaram aqui, eu não sei. Mas eu quero agradecer as minhas seguidoras. Mais de 700 mil seguidores no meu canal no YouTube. Pede pra me seguir também. No meu Instagram. Já tô te seguindo. Dá uma força aí, né? No meu coração, gente, eu não sou nada sem aquele lá de cima, sem os meus parceiros. A minha amiga, a Edma. Beijo, Edma. Acreditou em mim, Deus de 2016, com a nossa parceria. Agradecer aos meus patrocinadores também, que é a Sinimbu e Ama, tá? E todo mundo que tá aqui presente. Muito obrigada, gente. Vocês não sabem... Ai, eu não sabia que eu ia ficar tão nervosa. Samu. Seguidoras! Muito obrigada! Vocês são maravilhosas! Parabéns. A menininha vai te acompanhar. Leva pro PS. Ai, me leva! E vocês viram que macacão é tendência, né? Você viu, gente? Tá chique. Estamos combinando. É essa a vibe de quem faz vida. Isso porque a gente não serviu bebida alcoólica antes, imagina. É, pois é, gente. Lele, como as pessoas podem te acompanhar?